Eu quero ouvir você dizer que não Não tem explicação Por que vou embora? Por que você não diz que não me quer? Que tem outra mulher que me jogou fora Você me jogou no chão, machucou meu coração E agora vem pedir o meu perdão Se enganou, já não te quero mais Já tem alguém capaz de me fazer feliz Se enganou, já não te quero mais Já tem alguém capaz de me fazer feliz Não quero ouvir você dizer que não Não tem explicação Por que vou embora? Por que você não diz que não me quer? Que tem outra mulher Que me jogou fora? Você me jogou no chão, machucou meu coração E agora vem pedir o meu perdão Se enganou, já não te quero mais Já tem alguém capaz de me fazer feliz Se enganou, já não te quero mais Já tem alguém capaz de me fazer feliz Se enganou, já não te quero mais Já tem alguém capaz de me fazer feliz Se enganou, já não te quero mais Já tem alguém capaz de me fazer feliz Se enganou Se enganou, já não te quero mais